Olha só, vamos falar de eleições de 2024. O Nilvan Ferreira, que é pré-candidato a prefeito de Santa Rita pelos Republicanos, recebeu o apoio do deputado estadual João Gonçalves, do PSB. O radialista também recebeu a adesão da ex-deputada Stefânia Maroja, do Solidariedade, no articulação do presidente estadual do partido, o deputado Eduardo Carneiro. Já em Campina Grande, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, definiu a data da convenção. Será no dia 3, na Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB, às 9 horas. O PDT tem como pré-candidato a prefeito de Campina o advogado André Ribeiro.